O diretor de futebol do Cruzeiro, Ricardo Drubbski, acredita que o retorno do futebol em Minas acontecerá no início da segunda quizena de julho. O primeiro objetivo será, segundo ele, terminar o estadual do jeito que der. Além disso, o dirigente já projeta o início da Série B do Campeonato Brasileiro para agosto ou setembro e a temporada de 2020 estendida até meados de março de 2021. Drubbski, que é um estudioso do futebol, entende que essa será a oportunidade de o Brasil sincronizar seu calendário com o futebol europeu. Embora deixe claro que não tenha uma opinião formada sobre isso, ele acredita que a temporada 2020 será necessariamente estendida até março de 2021. Vale lembrar que o Cruzeiro completará 100 anos em 2 de janeiro de 2021. Se as projeções de Drubbski se confirmarem, o clube passará a data de seu centenário na Série B do Campeonato Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto